Vamos agora às próximas notícias, agora que olha gente, você sabe que grande parte, pelo menos 80% dos homicídios cometidos, tem relação com o consumo de drogas. Por causa dessa constatação, está acontecendo em Curitiba a Semana Municipal de Prevenção ao Uso de Drogas. E o repórter Lúcia Piquete explica pra gente como é que vai funcionar essa programação, como é que a gente pode aproveitar, Lúcia, tudo isso. Boa noite. Boa noite pra você, Thaís, pra quem acompanha o SBT Paraná. Olha, a programação já começou, como você bem falou, a semana vai até sábado. Blitz educativas, palestras, debates. Tem também esse projeto aqui que é muito bacana, o Intervidas, que é um ônibus que faz o atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social. E a gente está aqui com o Guilherme Rangel, ele que é secretário municipal de Defesa Social e Trânsito aqui da capital paranaense, que tem mais detalhes com relação à programação. Guilherme, boa noite pra você. Uma programação recheada que vai até sábado. E fala um pouquinho o que a população de Curitiba pode aproveitar dessa semana. Boa noite. Bom, a semana começou na segunda-feira, vai até o sábado, cheio de eventos pra gente debater a questão das drogas na nossa cidade, já que é um mal que afeta toda a sociedade. A gente vê um problema que realmente afeta todo o país. Então a gente está aqui pra bater um papo, mostrar algumas ações preventivas e educativas da Prefeitura de Curitiba, como esse ônibus do Intervidas, o projeto é com o Amigo, o projeto é com o Instituto Chogun Rua, o projeto Nova Moradas, que a gente está tentando colaborar com as pessoas que estão em uma situação tão difícil. Agora o objetivo também é orientar jovens, crianças e adolescentes, pra que evitem entrar nesse mundo? Com certeza. O nosso trabalho, além da repressão da Guarda Municipal, em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, essa integração das Forças de Segurança, também é um trabalho preventivo, pra que evite que essa pessoa entre nesse mundo tão complexo e tão delicado e violento das drogas. Obrigado, Guilherme, pelas informações. Todos os detalhes da programação no site da Prefeitura, curitiba.pr.gov.br. Thais. Obrigada, Lucian. Obrigada, Lucian. Obrigada, Lucian. Obrigado.